Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje nós nos encontramos aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7 no programa Conhecimento do Ser E qual é o tema e a Renata no dia de hoje O que existe por trás da sua espiritualidade Hoje nesse feriadão, dia primeiro, dia do trabalhador, só trabalhador está aqui, eu e John Wick Um grande trabalhador, né, um grande trabalhador E a Avenida Paulista aqui, cheia, não tem lugar pra andar, gente Tá difícil hoje, e ainda tem o jogo aqui na Barra Funda também pra ajudar É, tava tendo comemoração alguma coisa, eu pra sair da marginal, pra subir aqui Gastei um tempo, mas isso valeu porque eu vim conversar com todos vocês aí da Rádio Vibe Mundial Conversar com todo mundo, falar sobre espiritualidade E você sabe o que existe por trás da espiritualidade, seu bobinho, você não sabe Você não sabe, mas hoje você vai saber, porque vocês são tudo iludido Eu adoro, e quero agradecer a todos os ouvintes que ligam lá no Núcleo Anjo Belos Que vão até as minhas redes sociais e me seguem lá, e dizendo que não sabia Quero agradecer, e fiz até um vídeo com uma pessoa daqui da rádio, né, é verdade? Exato E a Renata, arruma esse microfone que tá me dando aflição, você abaixou na cabeça, dá pra dar uma cabeçada na mesa, desmaia Ainda vai querer receber indenização, né, então arruma esse microfone, pelo amor de ouro do Mari Olha lá, não consegue arrumar o microfone, é um negócio de doido aqui, viu? É hoje, é porque é feriado, até os microfones não querem trabalhar, né? Quantos patrões estão em Nova York, Miami, né? Estão em Franco da Rocha, sentado no sofá, assistindo televisão Nós estamos aqui, às 19h30, falando com vocês E aí, você sabe o que existe? Então vamos lá Muitas pessoas cuidam da espiritualidade Cuidam da energia espiritual, dizendo assim Ai, mestre Albão, eu acendi a velhinha pro preto velho Mas não consegui Ai, mas eu dei a champanhe pra minha pambadira, né? Você deu, eu sei que você deu com todo amor, com toda carinho Colocou aquela fézinha sua, achando que é jogo de bicho, né? Eu sei que você colocou sua fé, achando que era jogo de bicho, né? Porque é jogo de bicho que a gente tem que ter fé Pra ganhar tem que ter fé Espiritualidade não é fé, é compreensão É determinação, é conhecimento Se você não tem conhecimento sobre espiritualidade Se você é uma pessoa que não conhece a sua espiritualidade Não tem fé nela, não funciona? Não, se você tem conhecimento, você não precisa da fé A fé é só algo pra que você possa o quê? Conduzir, acreditar Agora, conhecimento é tudo É a base da sua religião, é a base da sua fé É a base da sua espiritualidade, é a base de tudo Deu pra entender aí, ô? Deu? Então levanta do sofá Dez abdominal, vai pra acordar Eu sei o que você tá fazendo aí, dona de casa O feijão, o arroz, aí Vamos, vamos, vamos mexer essa panela Vamos dar comida que o moio tá chegando O moizão tá chegando Então bora fazer Quando nós falamos dessa espiritualidade, gente Nós falamos de um culto ancestrálico Nós falamos de energias que vêm antes da gente Tudo que vem antes do nosso nascimento É a ancestralidade É a energia espiritual É a energia ligada a um ser supremo Nós temos dentro do culto Yurubá Egungun ancestral, né? É um culto muito importante Dentro das terras de Yurubá Egungun acho que é um dos espíritos mais importantes Para poder encontrar a sua sabedoria A sua ciência, o seu conhecimento Sem ancestralidade, você não chega a local nenhum Nem lugar nenhum Existem os moradores do céu Os espíritos que moram no céu Chamados de Araorum Kim Kim O povo do céu Os Yurubás acreditam que a morte não é o fim Que a morte é uma transformação Aonde você tem a sua alma recolhida E vira um Araorum Para que depois você venha Para a terra Para que você possa vir Receber o Araayê Os Araayê São os espíritos que vivem na terra O Araorum, gente É aquele espírito do céu Aquele que está lá no céu Que você canta, que você dança Invoca ele para chegar até você São os espíritos que ocupam muitas vezes O corpo espiritual Seu e liga você ao seu corpo material Primeiro ele conecta-se ao seu espírito Porque imagine você incorporando No preto velho No caboclo, no baiano No Zé Pilintra E o seu espírito falar Que seu corpo Zé Pilintra Ele está indo Depois não volta mais Não, primeiro ele se conecta Ao seu espírito Para depois Ao seu corpo Esse tipo de manifestação, gente É muito Muito complexa Porque tem pessoas Que podem demorar anos Para manifestar essa energia De incorporação Tá? Diferente do que os outros Andam fazendo hoje em dia Incorporando com um mês Dois meses Três meses Dentro de um terreiro Então demora anos Só que as pessoas Não sabem que isso Pode atrair a má sorte Para a vida delas Muitas pessoas Que estão sendo Vítimas de ataques espirituais É porque abriram um portal Abriram uma energia E não souberam fechar E aí vem aquelas pessoas Dizem Ah, isso é macumba Isso é feitiço É olho gordo É praga É maldição Na verdade Tudo isso está relacionado Ao seu espírito Que você se conectou Em outras dimensões Em outros planos espirituais Então existe por trás Da espiritualidade Um buraco negro Que você entra E você não consegue sair Ah, mas eu vejo As pessoas dizem Que culto livre é tudo, tá? Então vamos lá Já que existe Esse negócio de culto livre Que qualquer um Pode ter a imagem De Exu, de Pombagina De qualquer jeito Da sua casa Que pode ter o Exu Zé Pilita do Obia Sentado no pé da cama Eu vou dizer a verdade Pra vocês E agora eu quero ver vocês Ter como me questionar agora Agora é a hora Que a Renata vai fazer Aquele cortão assim No meio, vazado É o corte do vazamento Vamos lá Quando Deixa eu arrumar aqui Ih, Renata Quando Você Trabalha a espiritualidade Você em primeiro lugar Tá invocando Um ancestral E aí eu te pergunto Que forma Que esse ancestral morreu? Que forma Que esse ancestral Entrou na sua vida? Em que época Ou data Ou década Que esse espírito Morreu Desencarnou E qual foi o motivo? Porque ali Ali gerou uma maldição Porque a dor De desgrudar Do corpo O espírito É muito grande Você acha que Todo mundo quer morrer? Você pega Vários relatos Né? Vários relatos De pessoas Que não queriam A morte Não aceitaram a morte Voltaram pra se vingar Não é? Não é assim, Renata? Sim Então Você acha que aquele espírito Ele vem bonzinho E a Renata? Com certeza Ah, mas ele tem que evoluir Por isso que a gente faz Desenvolvimento mediúnico Pra desenvolver O espírito não desenvolve Ele é aquilo e acabou Não é no seu corpo Que ele vai se desenvolver Ele já vem com desenvolvimento Só que com esse desenvolvimento Ele vem também Com essa carga energética De cumprir Uma missão E esta missão Se ela for muito negativa Ela afeta o seu karma Ela afeta o seu karma Por esse motivo Nós que somos do culto Em si, Orisha e Bilé Nós que temos uma visão Diferente da cultura E até mesmo diferenciada Nós sabemos que Todo espírito tem uma maldição com ele Todo espírito E precisa ser tirada Precisa ser limpada E está muito nítido Na vida das pessoas Só que hoje em dia Vocês não se preocupam com isso Por que vocês não se preocupam com isso? Porque vocês Pegam qualquer coisa Qualquer coisa aí E sai Propagando Só que você tem que entender Se você é aquela pessoa que não sabe o que você está fazendo Não mexa Não mexa Não seja uma pessoa Que deixa os outros direcionar você Não Tem que fazer limpeza Ah, mas o Exu da Quimbanda Já não vem evoluído Ele já vem com autonomia De conhecimento De desenvolvimento Só que Ele Traz com Traz tudo Ele não separa O joio do trigo Ele vem ali Ai não O meu Exu só vem bonzinho Ai o meu Exu só vem na luz Na caridade Gente Para com isso Quer dizer que tudo que ele aprontou na vida dele Só porque ele morreu Apagou Acabou É que nem aquela pessoa que você O ano inteiro não fala Ai chega no final do ano Chega lá no final do ano Você Feliz Natal Feliz Natal Olha que falsidade É muita falsidade Né? Briga a semana inteira Ai chega no domingo Tá lá Almoçando todo mundo junto Depois briga de novo Então gente Para Você tem que entender Que existe Uma carga energética Até o santo católico Tem uma carga energética Você acha que Lá São Sebastião Gostou De tomar as flechadas Morrer amarrado Num tronco Cheio de flecha Ah mas ele era santo Ele era santificado Mas a dor A raiva A energia Ficou E é isso que muitas vezes Gera a maldade No planeta terra A falta de equilíbrio Para você limpar Essas energias Então o que está por trás Da espiritualidade Não é bom não gente Para de ser É... Romântico Para de ser da Disney Para Acorda Ai mas eu faço Uma novena Para as treze almas Vaqueiras E tudo dá certo Ai tudo acontece Sim acontece É muito bom Mas depois o que você faz Para mandar a energia embora O que você prepara Lá dentro da sua casa Para mandar essa energia embora O que você usa Um fio de conta Que você comprou Na casa de umbana Que você simplesmente Comprou lá Ninguém cruzou Ninguém falou nada Porque quando você vai Lá na casa de Maria Não é verdade Renata? Sim As meninas orientam Não orientam? Levar para o pai de santo Exatamente Levar lá para o seu templo Para você fazer um cruzamento Na sua guia No seu fio Não é? É porque na casa De artigos religiosos É simplesmente um fio Quando você leva Numa pessoa Um sarcedote Que sabe conduzir Aquela energia Ele vai saber Colocar determinada situação Naquele Isso mesmo Naquela guia Naquele fio de conta Isso mesmo gente Por isso que eu digo Para vocês Por isso que eu digo Para vocês Vocês tem que aprender Que Se você carrega Uma espiritualidade Você tem que trabalhar Ela de forma certa Correta Porque quando você Chama um espírito Ele tem um destino Ele é determinado Pela uma energia Muito maior do que ele Ele está dentro Uma egrégora Uma egrégora Muitas vezes espiritual Familiar Ele está em algum lugar Mas o sarcedote Não explica isso Para vocês Se a pessoa Não tem Um destino Transformativo De energia Positiva Boa Vital Quando ela vai Cuidar dessa espiritualidade Ela pode Ter um resultado Negativo A pessoa Precisará Passar por vários E vários tipos De limpeza espiritual Aí eu te pergunto Você que frequenta Casa de Canoblé Umbanda Quimbanda Jurema O seu sarcedote Leva você Para fazer um descarrego Nas águas Leva você na mata Te faz um banho De limpeza Uma defumação O que ele faz Para você O que ele Promove Para você Para que você Possa Enfrentar Essa espiritualidade Que tem lá atrás Essa espiritualidade Na qual Você Não sabe Que existe Ou sabe Não A maioria das pessoas Não Será que eu posso Simplesmente Pegar Uma vela E acender Para trancar a rua Não Qual o sentido Dessa vela Se a pessoa Não sabe invocar Por que Que essa vela É acesa Para ser só luz Só que existe Uma forma De encantar Essa vela Para que possa Se transformar Num portal Ou melhor Num farol Para essas entidades Chegarem até você Ah mas Eu afirmo A vela Você afirma A vela Aí a Renata Não Meu Deus do céu Afirmar a vela O povo Acho que é pingar A vela E pôr ela Ali no pé Da entidade Isso é afirmar a vela Ah mas Eu me concentro Eu me concentro Para acender a vela Não Existe palavras Existe magia Existe feitiço Existe oração Existe um monte de coisa Meu Deus Pelo amor de Deus Eu conheço uma pessoa Que você Perfeita a mesma pergunta Como que ela cuidava Das entidades Ele falou Formava a vela Aí você começou A explicar Dar todo um contexto Para essa pessoa Ele falou Nunca mais eu faço isso Porque vocês brincam De terreiro de macumba Vocês brincam De ser macumbeiro Ou colocam um fio de conta No pescoço do Zé Pilintra E diz que são Na macumba Ah você é macumbeiro Aqui ó Meu fio de conta Aqui ó Bate no peito Pra que isso gente Tem nada ali Entendeu Por isso que eu digo Você vai hoje Nas casas de artigos religiosos As pessoas que estão lá Estão querendo vender Dizem que é só colocar o fio No banho de sete ervas Te vende o banho de sete ervas E fala que aquele fio Está aí cruzado Não façam isso gente Então pra que serve o sarcedote Sarcedote é tudo palhaço É tudo besta vai É pra isso que a gente serve Pra ser besta Palhaço Porque gente Aprenda uma coisa O fio de conta O indé Pulseira O que você colocar Você precisa Incruzar Você precisa Fazer a coisa acontecer Senão não vai dar certo gente Se uma pessoa não sabe o destino dela aqui na terra Ela pode cuidar de espiritualidade? Não Ela não sabe nem qual é o destino dela Então E vocês estão aí ó Por isso que eu falo Tem que primeiro entender quem você é né Sim Por isso que eu falo Procure fazer uma consulta Tira a mão do bolso E paga uma consulta E se você quer uma consulta com o mestre Alban Porque essa semana Atendi várias pessoas aqui da Rádio Vibe Mundial Porque sabe de cada babado Que só Deus na causa viu Então gente Quer uma consulta verdadeira? É só chamar onde? Chama no nosso WhatsApp Que é o 011 972687929 Ou você dá um Google aí Mestre Marcelo Alban Isso aí Entrando no nosso Instagram também Vai ter lá o linkzinho do WhatsApp Você só clica e vai ser direcionado para o nosso WhatsApp Isso aí É só chamar É só vir atrás É só buscar gente Só buscar é solução Sai de cima da moita Sai que tá feio Sabe o que parece? Sabe o que esse povo parece? O que? Vou falar uma coisa Eu acho que o John nunca ouviu essa expressão E ele vai usar agora Aqui tem muitos vendedores de picolé de chuchu Tem muitos vendedores de picolé de chuchu Sem graça Sem gosto Sem nada É só água Com chuchu E o cara fala que tá vendendo o melhor picolé E vocês estão comprando esse picolé de chuchu Seus chupadores de picolé de chuchu Para Sai da moita Levanta a bunda do sofá E vai cuidar da vida de vocês Vai pegar essa espiritualidade Porque Deus quer que você vença Não, mas você quer ser o Fuboca Você quer ser o miserável do Fuboca Pleno feriado Ai Dia do trabalhador Eu vou descansar Aí amanhã o boleto tá aí E aí, você ganhou o dinheiro, Fuboca? Não, não ganhou Não ganhou Mas gastou O pouquinho que tinha, gastou Porque, ó Eu passei de frente Vários mercados até chegar aqui Lotado Sim Passei, assim, num bairro residencial Só fumacinha de churrasco Todo mundo Ah, mas tem que curtir a vida Não, sim, gente Tem Quando você está bem Aí chega amanhã Tá todo mundo preocupado É, aí aumenta um monte de gente louca Querendo as coisas Aí não dá certo, gente A coisa não flui A coisa não acontece Por isso que nós temos que saber O seu espírito Ele está no céu Ou ele está na terra Porque quando ele está aqui na terra Esse espírito Que o consulente vai tratar ali Ah, eu vou cuidar de tal espírito Aí ele está aqui na terra Esse espírito Ele apenas está evoluindo na terra Através de uma egrégora Sabe por que Que ele está acontecendo isso com ele? Sabe por quê? Porque ele morreu antes do tempo Mergou de facada Pedrada Tiro O espírito da pessoa? O espírito que está acompanhando a pessoa Ah, tá Aí a pessoa está cuidando de forma errônea Nós temos que identificar em primeiro lugar Sua pombogira Ela está no plano espiritual Ou ela está no plano terrestre E aí? Eu acho que Eu acho ou não Eu tenho certeza Que ninguém nunca nem fez Essa pergunta Para o sacerdote Então, eu quero saber Por que Porque quando eu pergunto Olha, presta atenção Presta atenção agora Notícia urgente Presta atenção, fuboca Caramba Cadê a notícia, John? É Olha só Quando você vai consultar o sacerdote Para ver seu exuxo a pombogira Seus guias Ele tem que saber Se seu espírito está aqui na terra Se ele tem uma energia muito terrestre Muito apegada à terra Que eu tenho Maria Mulambo Maria Mulambo é um espírito terrestre Por que? Morreu nova Morreu assassinada Então, toda essa história Mostra o karma que essa entidade tem na minha vida Tá? Se morreu com 90 anos Morreu lá de infarto Derrame Sentou na cama Morreu Ela está num outro plano espiritual A carga energética Foi muito mais Tranquilizada Porque ela cumpriu o destino Entendeu? Então, pela forma que a entidade morre Você sabe o tipo de trabalho Que você tem que realizar No corpo da pessoa Que vai incorporar aquela entidade Para não atingir A sua mediunidade A sua espiritualidade Você já viu aquela pessoa que fala assim Ah, eu virei de gueto Parece que eu tomei um pau Parece que eu fui violentada Por causa que o espírito É um espírito terrestre Que tem uma carga energética muito pesada Uma carga na qual você não trabalha Você não sabe usar Mais um segredo revelado Mais um segredo revelado Pessoal, vocês já perguntaram Quando vocês foram jogar Para o sarcedote Sobre isso da entidade Quando, olha só Quando você trata A espiritualidade de forma correta Ah, mas eu vou no terreno de um bando O sarcedote está lá Mas olha a vida do sarcedote Olha a vida do sarcedote Olha a família do sarcedote Olha as pessoas que estão ao redor dele Que você vai entender que existe Um desequilíbrio energético espiritual ali Que tem que ser tratado Tem que ser tratado Por quê? Porque quando esta manifestação acontece Gente, ela traz doença Ela traz problemas de justiça Insatisfação Morte Maldições que são lançadas Fofoca, atritos Muitas vezes você está andando na rua A pessoa te ofende do nada E você não entendeu por quê Porque você está carregando o espírito Que está carregando uma maldição terrestre Então precisa se livrar Muita vez não é você Aí vem essas fuboquices Querer fazer amarração Ritual de amor Mas procura o pai bigodudo Procura cigano O pai bigodudo oferece 16 ebós para vocês Vocês pagam os 16 ebós E ainda se lasca Ele deveria colocar assim Faça 16 ebós comigo E se lasque na vida Deve ser assim E vocês acreditam Ah, mas é o desespero mesmo Depois que inventaram o diabo Ninguém mais é culpado E depois que inventaram o desespero Ninguém mais erra Entendeu? Então para de ser vendedor de picolé de chuchu Para Para que está feio Tá? Não dá Espiritualidade é para a gente ir forte Guerreiro Por isso que eu falo Você quer fazer um ritual Para se tornar um guerreiro O ritual do ancestral Que vai acontecer esse mês O ritual Para ser o ancestral Se levantar E você tomar vergonha Na sua cara Ah, mas tem que investir Você não está comendo picanha hoje No pleno feriado? Você não fez o churrasco Para a família? O almoço? Aquela macarronada? A feijoada? Você não fez? Então, meu Fuboca Meu amado Fuboca Agora pede para Cada um fazer uma vaquinha Para te ajudar A tirar o problema Né? Que vem com Com falta de recurso E ainda cheia de dificuldades Então são justão de duas palavras Né? Para não falar Não é verdade, Renata? Se eu quiser participar desse ritual E Renata fala Eu quero participar Porque eu não quero mais ser Fuboca Entre em contato conosco no WhatsApp 011 972 687929 Nós vamos passar para você Tudo que vai acontecer Como vai acontecer O dia, o horário Tudo certinho E olha só, pessoal Antes desse ritual O mestre Marcelo Albano Vai dar um workshop para vocês Para vocês aprenderem a pedir Saber como pedir no dia do ritual Porque eu recebo os pedidos do pessoal Aí eles falam Ah, eu quero saúde Prosperidade Felicidade Meu nome é tal Não tem determinação nos pedidos Não sabe determinar Não sabe colocar eu Fulano de tal Preciso disso Disso, disso, disso Quero isso, isso, isso Eu vou colocar um modelo Lá no grupo De como pedir Eu vou mandar escrever Um modelo De como você tem que pedir Seu Fuboca Porque não dá, gente Até na hora de pedir na macumba O povo tem medo Medo não, né? Tem problema Né? Tem um problema aí Que é a falta de recurso A pessoa não tem uma mentalidade Aberta para espiritualidade De não ter uma mente aberta Para conquistar aquilo Né? Então Após o comercial Nós vamos Continuar dando informação E aí depois eu vou abrir a linha Um pouquinho aí Para vocês falarem Tirar alguma dúvida Né? Para eu poder ajudar vocês Porque eu estou vendo Tem muita gente perdida aí no mundo Então após o comercial Ligue aqui no telefone Telefone 31710221 Isso aí Liga aí no 31710221 Achei até depois do comercial Voltamos com o programa Conhecimento do Ser Alex do Poço Seja bem-vindo, Alex Voltamos com o programa Conhecimento do Ser Aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7 Pessoal, quero agradecer A todos vocês, tá? O pessoal da rádio aqui Vibe Mundial O pessoal daqui de São Paulo Está fantástico Ligando lá no Núcleo Anjo Belo Gente, muito bem Alex do Poço Entrou aqui Seja muito bem-vindo Alex Ele é vereador lá Da Cidade Franco da Rocha Tá, gente? Então quem não conhece o Alex Está aqui O Alex do Poço Então, gente Vamos Você que já pode Ligando Ou não pode ligar? Pode, pode ligar As linhas estão abertas O John hoje está louco Para atender o telefone Aqui a cara dele de sorriso Para mim De quem está dizendo Pleno feriado Eu estou lascado É hoje Entendeu? Então, gente Olha só Enquanto o pessoal vai Se organizando aí Para ligar Vamos lá Quando nós falamos Dessa ancestralidade Desses espíritos Nós devemos entender Que existe uma criação Tudo está ligado A uma criação A um ponto de ignição Uma centeia No qual tudo está ligado E estas entidades Estas espiritualidades Que nós carregamos Elas são cercadas também De inimigos espirituais Por quê? Porque os espíritos negativos Eles não querem Que essas entidades Cheguem até nós E nos dê informações Nos ensinem Busque dentro de nós Um caminho Tem muitas pessoas Que fazem trabalhos espirituais Pessoas que vão buscar Muitas vezes orientação Chega numa mesa De jogo de buzo Aí o pai de santo Já fala Se ele não fizer Orixá vai morrer Gente Orixá não mata ninguém Quando o pai de santo Falar para vocês Que se você não fizer Orixá você vai morrer Você fala Então deixa eu morrer Pelo menos eu morro em paz Não vou ter mais boleto Então não ponha isso Na sua cabeça Esse é pai de santo Desinformado Pessoas desesperadas Tocadas por adiogun Espíritos negativos Porque orixá é vida Orixá é criação Orixá é renovação Orixá é evolução Quando nós buscamos A evolução Quando nós buscamos O crescimento Quando nós buscamos Aquela formação espiritual Nós buscamos A evolução Mas os nossos espíritos Também precisam disso Eles vêm evoluído Eles vêm cheio de informação Cheio de conhecimento Mas mesmo assim Por eles estarem nos ajudando Eles acabam entrando Numa guerra espiritual Para nos defender Por esse motivo Você Você que está em casa aí Que trabalha com espiritualidade Tem que saber fazer o que? Se cuidar Se tratar Buscar tomar banhos Que realmente vão funcionar Usar sabonetes Com magia africana Para estruturar Sua espiritualidade Estruturar sua energia Para receber Seu espírito Só que você É aquela pessoa Que hoje Hoje Você está Querendo apenas Acender vela Apenas ter uma imagem Para cultuar um altar E dizer que você É espiritualizado Isso não é espiritualização Isso é desespiritualização Você está jogando A sua vida fora Porque Nós Que somos Sarcedotes de verdade Que buscamos conhecimento Que temos nossos mestres Nós demoramos Anos e anos Para entender Essa espiritualidade Ninguém nasce Andando Ninguém nasce Correndo Ninguém nasce Falando Tudo na vida Demora um certo tempo Para acontecer Só que você Quando você Busca Informação O que você quer? Você quer uma ajuda Só que quando você volta O seu espírito volta Aqui para a terra Que são seus ancestrais Eles voltam Cheio de energias Para poder entender Eles demoram um certo tempo Até eles se adequarem Ao seu corpo Né? Até Eles entenderem Tudo que está acontecendo Demora um certo tempo Por isso que você Precisa Estar bem Você precisa estar Com a sua cabeça Tranquila Aí a coisa dá certo Aí a coisa funciona Tem alguém na linha? Alô? Boa noite Boa noite Que eu falo Fala com o Bruno Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo bem Tudo certo Eu gostaria de fazer Odologia Com ela Com o meu trabalho Queria saber Se faz Quanto depois Que eu vou Para o próximo Quando você Você lembra Quando você Entrou no seu trabalho? Eu entrei No dia 4 de abril De 22 4 de abril De 22 Então vamos Fazer a odologia Vamos ver Que a ancestralidade O que tem Para te dizer Tá bom? Perfeito Muito obrigado Obrigado Uma boa noite De feriado Boa noite Vamos lá Olha só Bruno Bruno Olha Realmente Precisa de organização Você precisa Realmente Rever Ver alguns conceitos Porque aqui fala De muitas dificuldades Chegando até você Começa Agora uma decadência Espiritual Na sua vida Tá? Você também anda Muito nervoso Anda desestruturado Precisa tomar cuidado Com essa Aceleração Que você tem Você está muito acelerado Então em primeiro lugar Se acalmar Organizar E ver Porque você está Numa fase Você não sabe Se vai para a esquerda Ou para a direita Na corda bamba Aí o negócio está Na corda bamba Nego Cuidado Bruno Xé Alô Alô Com quem eu falo? Maria Aparecida Oi Maria Aparecida Sua data? 29 de novembro 54 Ok E qual a hora Que você quer saber Maria? Ai Eu sou assim Já vejo Já sou comentada E eu tenho Uma vontade Muito grande De sair de São Paulo Para São José do Campo E Mas às vezes Eu não sei O que acontece É Se vai dar certo Eu ir para lá Ah Entendi Então eu vou fazer Um resumo aqui Vou falar para você Escuta Aí na rádio Tá bom? Tá bom Muito obrigada Obrigado Eu queria falar mesmo Porque eu tento Tento falar E com você Conseguir Nossa Eu não estou nem Acreditando Ah Obrigado Maria Aparecida Muito obrigado Então escuta aí Então vamos lá Maria Aparecida Olha Maria Aparecida O problema Não está no local Está com você Você precisa se cuidar Se tratar Precisa fazer uns banhos Descarregos aí Porque você Tá carregando muita coisa Dos outros Você é aquela pessoa Que você não consegue Hoje Se desprender do passado Você não consegue Deixar o passado Para trás Para entrar no novo Tem que abandonar o velho Você está disposta A abandonar o velho E ir para o novo Tem que ver isso E outra coisa Cuidar de você Porque por onde você passa Você atrai Uma energia muito pesada Muito negativa Você pode ver Que as pessoas vivem Falando de você mesmo Você não está falando de ninguém Então o problema está com você Marca uma consulta comigo Que eu garanto Que a gente resolve isso rápido E você vai para São José Você vai para um lugar Muito melhor do que você está hoje Axé Alô Não tem ninguém Olha Caiu a linha aqui Mas vamos lá Vamos lá A gente tem que estar firme Então gente Olha só Quando nós Cuidamos dos espíritos Nós também temos que cuidar de nós Nós precisamos cumprir Uma meta na nossa vida Nós precisamos cumprir Aquilo que é nosso Muitas pessoas Quando vão em busca De espiritualidade Elas vão em busca De saber alguma coisa Que nem a Maria Ou o Bruno Só que O que vocês dois fazem Por vocês Bruno Qual foi a última vez Que você tomou Um jogou Para ver Quais são os banhos Que você precisa tomar Qual foi a última vez Bruno Que você fez uma oferenda Para o seu orixá Para o seu odu As pessoas falam Ah mas isso está Não gente Aprenda uma coisa Quando a coisa está boa A coisa está fluindo Aí é a hora de você Cuidar da espiritualidade Aí é a hora de você Agrandar mais e mais Para você se manter Na onde você está Muitas pessoas Não conseguem se manter Num bom emprego Num bom casamento Num bom relacionamento Num bom estudo Porque sempre tem Esses espíritos Negativos Atrapalhando Você é aquela pessoa Que você muitas vezes Tem sonhos Tem déjà vu Você é aquela pessoa Que busca Aprender Com a sua espiritualidade Mas você não sabe Interpretar O que a sua espiritualidade Realmente necessita O que a sua espiritualidade Realmente Quer de você Como que eu posso É... Ajudar Uma pessoa Se eu não estou bem Como eu posso dar Conselho A minha esposa Ao meu esposo Se eu não estou bem Que conselho você vai dar? Conselho de vender Picolé de chuchu Esse é o conselho Que você vai dar Amor Vamos vender Picolé de chuchu Que é sem gosto Sem graça E ninguém quer Você comeria aí A revelação? Não O John comeria Acho que não O John não tem cara disso não Você ia comer O picolé de chuchu? Você ia? Não tem gosto de nada Você ia chupar gelo Entendeu? Não dá gente Não dá Por que que antigamente As pessoas Elas tinham mais comunhão Com a espiritualidade E hoje não tem isso Porque antigamente Nós Tínhamos tempo Para tirar Um tempo Para se concentrar Nós não tínhamos Tantas informações E você sabia Que a tecnologia Querendo ou não As ondas Sonoras Ondas Que tem aí De rádio Celular Atrapalham a espiritualidade? Você pode Pode reparar Os barracões Que tem Nas metrópoles Estão fechando Estão indo Para o meio do mato Quanto mais mato Quanto mais natureza Tiver Mais força A espiritualidade tem Por esse motivo Que eu moro Em Franco da Rocha Ó Na rua de baixo Da minha casa Tem a linha do trem Há cinco minutos Tem a cachoeira Há dois minutos Tem a mata Né Há quatro minutos Tem a montanha Pra que que eu vou Sair de Franco da Rocha? Fala pra mim Pra Eu tenho uma casa Aqui no Piquiri Do lado da Lapa Aqui ó Do lado da Marginal Atrás do shopping Eu nunca lembro o nome do shopping Tietê? É o shopping Tietê Atrás do shopping Tietê Ali não dá pra mim Fazer os rituais Pertinentes Que eu tenho que fazer Em Franco da Rocha Dá? Não Não dá Então Eu preciso Que as pessoas Entendam Que hoje Elas estão No meio De uma loucura social E isso afasta Os espíritos Qual o conselho Que você dá Pra uma pessoa Que tem muita Dificuldade De se encontrar Consultar Consultar Pra ela Ouvir o que o espírito Dela quer Muitas pessoas Estão com a alma Doente Muitas pessoas Estão Com o espírito Totalmente Perdido Quando nós falamos Em odologia Quando nós falamos Em oráculo de quimbanda Quando nós falamos Em oráculo de orixá Nós estamos Dando opções Pra você se tratar De uma forma Que você ache Conveniente Pra você Que não agrida você Só que você É aquela pessoa Que não tem Coragem De fazer nada Por você mesmo Você só tem coragem De fazer Pros outros Pra você não Muitas pessoas Quando nós falamos Em ancestralidade Né Quando nós falamos Em colocar A energia espiritual Pra fora As pessoas Se assustam As pessoas Têm medo As pessoas Ficam Pensando Que espiritualidade É só Matar galinha É só Fazer sei lá o que Fazer ritual Não gente É um estado De consciência Também É uma Vamos dizer Destravar A sua mente Porque tem muita gente Que está ali Da espiritualidade Com a mente travada Que ainda acredita Que São Jorge Mora na lua Tem muita gente Ainda que acredita Que São Jorge Desce da lua Tem muita gente Que acredita Que São Jorge É Ogum E que Ogum É São Jorge Que o O Jorjão Lá Não sei da onde Vai até Até sair no cinema O filme dele Aí Acho que é o Ogum Que usa facão Que anda de mariô Então gente Vocês criam uma confusão mental E vocês ficam Vocês acreditam que Exu Que Zé Pilintra É o Exu Que Zé Pilintra É o boêmio da Lapa Do Rio de Janeiro Gente Do morro do Rio de Janeiro Malandrão Coloca o trabucão na mão E vocês Não querem saber Quem é realmente Por quê? 90% Da internet Está falando para vocês Que Zé Pilintra Que Zé Pilintra Mora no Rio de Janeiro Que o Nego José Pilintra Morra no Rio de Janeiro Então O que tem por trás Da espiritualidade De José Pilintra? José Pilintra Onde ele nasceu? Quantos filhos ele teve? Ele foi casado? Ele foi alguém? Ele foi um cara Que trabalhou Que dormia? Quem era? Vocês não sabem E vocês estão colocando Isso na vida de vocês Olha só Quando você pega Um osso Lá no defunto E traz para a sua casa Você está trazendo Aquela ancestralidade Para dentro da sua casa Fazendo necromancia Que é muito perigoso Trazendo o karma Daquela pessoa Trazendo as doenças E os problemas Que aquela pessoa tem Não é, Renata? Sim Tem que tomar muito cuidado E aí? Como que eu Posso ajudar Uma pessoa Que vive nesse Nessa loucura total Fala para mim Quais os pensamentos E crenças Que as pessoas Precisam abandonar Para poder evoluir? Fé E religião Abandone a religião E abandone a fé Coloque no lugar Da religião Espiritualidade E no lugar Da fé Coloque Acreditar Estudar Aprender Compreender Para depois Vocês entender O que é a fé Entendeu? Forte Fortíssimo E aí? E a Renata? Pessoal Se vocês tem alguma dúvida Pessoal de casa Liga Se tiver alguma dúvida Liga aqui na rádio Não tem problema Não precisa só fazer odologia Pode tirar suas dúvidas Qual que é o número? 31 71 0 2 2 1 Percam a vergonha Liguem Está de longe Ninguém está vendo Seu rosto Isso aí Ligue E vamos conversar Porque pessoal Olha só Se eu não sei Cuidar de um leão Para que eu vou ter Um leão dentro de casa? Para me comer amanhã É a mesma coisa Espiritualidade Ah mas o Tranca Rua é meu guardião Até que ponto O Tranca Rua é seu guardião? Até onde ele te guarda Até onde ele te protege Até onde ele está com você Vocês não perguntam Vocês aceitam Vocês são pessoas Sabe? As pessoas que aceitam Aceitam tudo Aceitam tudo E vive lascado Geralmente As pessoas que cuidam Da espiritualidade Elas tem que ter conhecimento Elas tem que estudar Elas tem que se dedicar Elas tem que ter amor Ah se você tomar banho de canjica Vai acalmar sua cabeça Tem gente que toma banho de canjica Fica louco gente Louquinho, louquinho, louquinho da Silva Então vamos parar A Kelly Ananias coloca que Esse homem deveria estar Nos melhores programas E podcast deste mundo Já disse e repito Vamos colaborar Marquem o arroba Do mestre Marcelo Albano Os podcasts famosos aí E vamos colocar ele lá Alô? Boa noite para vocês Boa noite Com quem eu falo? É José de Jundiaí Ô José De Jundiaí Eu queria saber O mestre Albano É para o meu lado espiritual Por favor Qual a sua data de nascimento? 23 Do 10 62 Ok Aí eu vou escutar pelo rádio Tá bom? Escuta aí pela rádio Escuta aí Boa noite Boa noite Boa noite E eu de Jundiaí De Ladinho de Franco da Rocha José Está do Ladinho de Franco da Rocha Nós temos um templo Em Franco da Rocha E a Casa de Maria Também está aqui Pergunta Quem não falaram do endereço? Casa de Maria Deixa um oi Casa de Maria Para o pessoal poder seguir vocês Casa de Maria Casa que realiza o seu axé pessoal Eles entregam para todo o Brasil E se bobear para fora também Que as meninas dão jeitinho para tudo lá Isso aí Então vamos lá para o José José Olha Sua espiritualidade Em primeiro lugar Você precisa tratar ela melhor Tá? Da forma que você está fazendo Você não está conseguindo aproveitar a energia Você é uma pessoa muito boa de coração Você se doa muito para os outros Você é aquela pessoa que quer ser produtiva E acaba dando toda a sua força Toda a sua espiritualidade para os outros Ok? A sua espiritualidade precisa de amabilidade Você tem que ter mais amor Colocar mais energia amorosa dentro de você Você é uma pessoa que nasceu Para liderar Mas você foi aquela pessoa que ao longo dos anos Você perdeu a fé em você Você perdeu a crença em você Você está sem fé evolúvel E você está buscando dentro da espiritualidade Repor isso Só que você precisa fazer um jogo Para que você possa Dividir a espiritualidade De mundo material Mundo material é uma coisa Mundo espiritual é outra Você está misturando os dois aí na sua vida E criando uma dificuldade Para você chegar onde você quer Tá bom? Alô? Alô? Com quem eu falo? É Isabel Cristina Oi Isabel Só data de nascimento? É 2 E que área que você quer saber? É da minha espiritualidade também Ah, então vamos falar de espiritualidade Hoje todo mundo está macumbeiro aqui nessa rádio Todo mundo E agora que eu me encontrei na área espiritual Desde a pandemia para cá Até então eu não queria saber de nada E agora estou inspirada para o meu papelado Ah, legal E você é de onde, Isabel? De São Paulo, capital São Paulo, capital Ah, muito bom Então escuta aí na rádio Tá bom, obrigada Um abraço Um abraço Tá vendo? Hoje o povo está macumbeiro E a Renata Deus é pai É isso aí Tem que cuidar mesmo da espiritualidade Tem que cuidar Olha só, Isabel Ela tem realmente uma espiritualidade muito forte É uma pessoa que tem que cultuar muito a ancestralidade, Isabel Isabel, eu não sei o local que você frequenta Não sei se é a Umbanda ou se é a Canomblé Mas você tem uma dívida espiritual Que você tem que rever seus conceitos Buscar através de uma consulta De jogo de bus De dar orixá Que é o jogo de bus De orixá Para entender por que Que você dá dois passos para frente e dez para trás Qual o motivo da sua energia Estar toda hora te batendo Você perde muitas oportunidades E você começou a cuidar da espiritualidade Parece que acelerou tudo E tu está de perna para o ar E você tem hora que você está bem Daqui a pouco você está Meia amargurada Meia ansiosa Existem várias coisas aí que estão acontecendo Que não é normal E você precisa de um conselhamento mais profundo Para ver sua ancestralidade, Isabel Tá certo? Se quiser chama a gente no WhatsApp aí Alô? Alô, boa noite Boa noite, o que eu falo? Sim, aqui é José Wagner Mesquita É Sua data de cimento? 23 07 de 68 Eu quero saber sobre minha espiritualidade também Ok Ok Escuta aí na rádio que eu vou passar para você Obrigado eu por escutar o programa Gente macumbeira hoje, viu? Hoje está cheio de gente macumbeira É assim que eu gosto É, muito bom Então vamos falar do José aqui Olha, José Você é uma pessoa que está lutando muito Para ficar de pé Você precisa trabalhar a sua energia muito com Exu Exu tem muita coisa para te dar Precisa trabalhar muito sua energia com Exu Se ligar à ancestralidade Trazendo a ancestralidade para fora Fazendo com que você pare de andar entre dois mundos Mundo espiritual e mundo material Porque isso está te trazendo ansiedade, depressão Pode ser que você tenha a noite mal dormida Ou aquela noite que você dorme e não descansa Precisa que você alimente mais Exu Para que ele te dê uma vitalidade Uma organização aí nos pensamentos também Porque durante o dia você parece que está meio acelerado Meio perdido Então precisa fazer as coisas Por isso que eu digo Quer fazer uma consulta é só chamar no WhatsApp Jogar aí nas redes sociais No Google Dá um Google aí Chama Mestre Marcelo Albão, gente Pelo amor de ouro do Mário Tem alguém na linha aí, João? Alô? Alô, boa noite Boa noite, o que eu falo? Paulo Sua data, Paulo? É 12 de 2 de 70 E você quer saber em qual área, Paulo? Especialidade e... Parece que está tudo ruim, para falar a verdade Então vamos ver Vamos fazer um apanhadão Escuta aí na rádio, Paulo Que a gente vai fazer um apanhadão Olha, gente Tem mais homem ligando hoje do que mulher, né? Acho que os homens estão... É que hoje os homens estão em casa Colocaram as mulheres para lavar louça Isso aí Eu quero chegar em casa e quero ver Se a louça da Pena tiver lavada ou na Vanade O Mestre Albão lava Não, a lavadora Lava nada, ele coloca no lavador A lavadora Lavadora Vamos falar para o Paulo Realmente, Paulo Aqui seu caminho é 13 Fala de uma magia Que já vem te acompanhando Que você ainda não tomou conta De desmanchar Fala que você perdeu sua virilidade Você ficou uma pessoa sem virilidade Está uma pessoa que está dando Sorte ao azar Porque toda hora alguma coisa negativa acontece Que você não toma rédea Você não se... Sabe? Você não faz nada É até difícil falar no ar o que acontece Porque tem muita coisa Que eu estou vendo aqui na sua data cimento Que faz com que você Perca o direcionamento Então eu tenho que marcar alguma consulta Ir atrás Saber por que você está nisso E aqui fala de problemas de justiça Problemas com papéis Fala para você tomar muito cuidado Com problemas estomacais Ferida na boca Cuidar da região da boca Dente Porque você pode ter uma doença grave aí Devido a esse estresse Esse nervosismo Tudo E não adianta você procurar qualquer terreiro Sair aí batendo a cabeça de porta em porta Chamando Ai, me ajuda, me ajuda Não, não é assim Procure um lugar que vai te ajudar Um lugar que vai te orientar Pague uma consulta Faça os trabalhos Para você sair disso Porque fala de vários altos e baixos da sua vida Devido a essa magia aí Que acontece no seu caminho Tá bom? Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Milene Milene Só da nascimento, Milene? 20 do 4 de 85 8 do 4 de 80 aí? 85 85? Isso Que área você quer saber? Espiritual Espiritual Hoje o povo tá tudo espiritualizado, né? Aí aumenta os boletos pra pagar Ninguém quer saber de prosperidade, né? É bom, mas tem que cuidar da espiritualidade É melhor do que... A Milena está certa A Milena está certa Escuta na rádio, Milena Que eu vou falar contigo, tá bom? Obrigado eu Olha só A Milena Ela tem uma espiritualidade bem forte Uma espiritualidade que pode dar muita sorte pra ela Só que você tem que procurar pessoas que tenham mais do que você, Milena Você nasceu com uma estrela muito poderosa, brilhosa aí Só que se você se juntar com pessoas que tem menos que você Fala de dificuldade Fala que você vai estar correndo atrás das coisas As coisas vão estar correndo de você Fala que você é uma pessoa que tem tudo na mão Pra conseguir as coisas Mas ao mesmo tempo você desacredita de você mesmo Você é uma mulher empoderada Mas você tem que acreditar em você Até o último Tá? Para de sofrer porque não te dá valor Para de pedir ajuda pra quem não quer te dar Estender a mão Fala da dificuldade de você alcançar seus objetivos aqui na Terra Porque você deve estar se doando Tá bom? Então vai cuidar Alô? Alô? Pessoal, pra participar tem que ligar aqui na rádio Isso aí E outra coisa, gente Agora eu vou encerrar as ligações Pra encerrar o assunto Porque tem muita gente aqui nas redes sociais Perguntando o que fazer nesse caso O que eu posso fazer para que eu não traga essa energia negativa Gente, sem sarcedote é impossível Ninguém aprende a ler sem professor Ninguém aprende as coisas se não tiver um bom orientador Então busque um orientador espiritual Eu estou à disposição Eu quero agradecer de novo a todos os ouvintes da Rádio Vai Mundial Que está indo até o Núcleo Anjo Belos O pessoal quer ir lá pra Franco da Rocha Gente do ABC indo pra Franco da Rocha Porque quer conhecer o templo Quer ver a casa dos orixás Quer ver a casa de Quimbanda Quer ver a casa de Jurema Então vocês todos estão convidados aí Participar dos eventos que a gente está fazendo Olha, nos siga nas redes sociais Mestre Marcelo Albano Que eu sempre vou estar colocando informação Então gente Eu quero que você entenda Que eu sou uma autoridade Para falar de Quimbanda Para falar de Jurema Para falar de orixá Porque eu sou sarcedote Eu tenho uma casa aberta Eu não sou um aventureiro Que vem toda quarta-feira aqui na Rádio Vai Mundial E joga todos esses conteúdos aqui pra vocês E saio andando Não Eu tenho um templo Eu tenho filhos de orixá Tenho filhos de Quimbanda Filhos de Jurema Que estão sempre ali comigo Então nos siga pra não perder nada E nós vamos ficando por aqui E a Renata Porque o nosso horário já deu Né, Renata? Sim, sim, sim Pessoal do Instagram Segura só um pouquinho aí, viu? Então, pessoal da Rádio Nós vamos ficando por aqui Até quarta-feira que vem com o programa Conhecimento do Ser Com o mestre de Marcelo Albano Acha aí seus caminhos É que eu tô lendo a mensagem da cliente O John achou que você tava dormindo Não, eu tô lendo a mensagem da cliente Faz uma odologia aí É assim, é? Faz uma odologia aí Por favor Marcelo Albano É assim, é? Eu estou... Ô John, só... Vai entrar alguém, John? Vai entrar? Podemos ficar aqui então? Podemos pedir uma pizza? A nossa amiga Jéssica Olha lá, o John tá com fome Tá com fome? Vou dar um dinheiro pro John Aqui ao vivo, vai Vixe, Maria Vou comprar pizza pra ele Tô nervoso agora Eu vou dar Pra ele comprar pizza Jéssica americana Aqui eu faço o que eu quero O dinheiro é meu Tá, dá lá pro John, ó Cinquenta pra ele comprar a pizza dele Ó, ó Vai lá, vai com... Cinquenta Pronto Eu amo o John Liga no iFood Cinquenta, o John No iFood Você não tem... Gente, vamos fazer Arroba IFood Marca o iFood Aí vai entregar John Wick John Wick Gente Música Música Obrigado.